Paredão que barato Paredão que barato Paredão que barato Não mexe, não mexe, não mexe Não mexe Paredão que barato 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 Eu não tô nem aí, tô afim de olhar Paredão que barato 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 Olha aqui, ei, ei a vaqueira, e avisando pro pai que tá de vaqueira, chegou. A mulherada tá de louco, e a vira, tá de louca, e joga a mão pra cima, e girulito na boca. Parei da orçatação, e girulito na boca, e a vira, tá de louca, e a vaqueira, tá de louca, e joga a mão pra cima. A mulherada tá de louca, paredão, porta de ouro, ô papai, estrela C10, o moral do país. E o chão C10, o moral de um país. Caminho X, X, C10. Eu pego meu cavalo, dano, meu cavalo, banho, raqueiro, nunca perdi uma carreira. Eu entro na disputa, até chegar primeiro, no esporte é vaqueira, eu amo ser vaqueira. E a vaqueira e chorou, que tá de vaqueira, chegou. E a vaqueira e chorou, atrizando pro pai que tá de vaqueira, chegou. A mulherada tá de louca, e joga a mão pra cima, e girulito na boca. E a vaqueira e chorou, que tá de vaqueira, e joga a mão pra cima, e girulito na boca. Recalcal que a da coleção meu velha, paredão, porta de ouro, paredão LP, meu velha. Recalcal que a da pareção meu velha. Dia 21 de janeiro, viu. Falou pra mim, chegou o doutor Sim Falou pra mim, chegou o doutor Sim Falou pra mim, chegou o doutor Sim Tô conhecido como filho de papai de Paredão Porta de Ouro Paredão Júnior Lopes Foi o meu pai, o que me quis a ti Estancelada em raparigueiras A minha fama agora aumentou Sou conhecida como filha do doutor Foi o meu pai, o que me quis a ti Estancelada em raparigueiras A minha fama agora aumentou Sou conhecida como filha do doutor Aonde eu chego é fechada e noite e dia no meio E tô... Estou... Falou pra mim, chegou o doutor Sim 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 E o meu pai, o que me quis assim, desmantelada e raparigueira A minha fama agora aumentou, sou conhecida como filha do doutor Aonde eu chego as festas de noite e dia no meio, e doutorzista Toda arrumada, só essa perna do meu lado Alô pra mim, olha, paredão, ostentação Alô pra mim, olha, chegou o doutor C Alô pra mim, pegou o doutor C Sou conhecida como filha de papaizim Alô pra mim, falou, pegou o doutor C Alô pra mim, pegou o doutor C Sou conhecida como filha de papaizim Meu amigo Estrela C10, J.R. C10, Boca, Bovete e Galino, Equipe Rajação E o Chan C10, o Moral de Uibaí Meu amigo Faustina, show! Eu vou, eu vou, cê passa uma cachaça, pode me ligar que eu vou, eu vou Chegou o fim de semana, eu vou ficar bebo de novo Eu vou falar de fecho, vou cair nas loeiras Vou gostar dessa vida, dormir na bagaceira Já comi dois amigos, eu tô querendo um pai Já de só de ver as minhas redes sociais Só não digo que não bebo E eu fiz de rapariga que me chama pra beber Eu vou, eu vou Cê passa uma cachaça, pode me ligar que eu vou Chegou o fim de semana, eu vou ficar bebo de novo Olha que eu vou, eu vou Olha que eu vou, eu vou Olha que eu vou, eu vou Que eu vou ficar bebo de novo Eu vou falar de fecho, vou cair nas loeiras Vou gostar dessa vida, dormir na bagaceira Tá comi dois amigos, eu tô querendo um pai Já desativei as minhas redes sociais Só não digo que não bebo E eu fiz de rapariga que me chama pra beber meu Eu vou, eu vou Cê passa uma cachaça, pode me ligar que eu vou Chegou o fim de semana, eu vou ficar bebo de novo Olha que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou E podem me ligar que eu vou Eu vou, eu vou Chegou o fim de semana, eu vou ficar bebo de novo Meu parceiro Sérgio Bastino Juro Bracete Cavalgada da pressão, dia 21 de janeiro E o chancelês, o moral de Rui Bahia Ô minha vaqueirana Paredinha RT, paredinha JB E cê tá de vaqueira falando de amor E já estamos mexerando, vem Ou dividindo, mas não é melhor E no teu guarda-roupa tem sua gaveta No banheiro, até maquiagem e matou Adoro quando tô roubando, você gostará Você é melhor em matador de barata E depois de tudo a quente da risada Se você esqueceu, acordar a chave O que tô bem? Zanacho, diz! Olha que eu quero acordar no céu Toda manhã Vou ouvir um pandinho, um café, com a sua foto Zanacho, correndo no quintal São altos e baixos de tanto canal Eu quero mais dois, beijos de um E até ficar bem velhinho Vem casa e crochê Até o final Eu e você Paredinha RT, paredinha RT, paredinha RT, paredinha RT, paredinha FM E no teu guarda-roupa tem sua gaveta No banheiro é maquiagem e vagão Amor um pano que eu vou pra você assustar Você é meu herói, matador de barata E depois de tudo a gente vai salvar E você, a coberta chave Porque tô pra machucar Olha que eu quero acordar do seu lado Toda manhã vou ouvir o meu dia O café é doce, as mãos e vagão Ouvir no quintal São altos e bajos de todo casal Eu quero mais dois beijos de um E até ficar Vem cá, vai crochê Até o final Eu e você Oh, parcial danada, paredão, porta de ouro Paredão do meu amigo Carlos Oh, parcial danada, menino Ei, minha vaqueira do meu Brasil Paredão, meu velho E tava honrado na pressão O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, rodou, 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 rodou Domingo, rodou, 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 rod Continuar, invente outras as suas mentiras Amava teu sorriso, hoje prefiro o meu E tanto apanhar meu coração Se afastar de quem não queria, eu vou perto Mas já me perguntou, quer saber como estou Tô mil vezes melhor que você me deixou Olha que o mundo girou, girou Olha que o mundo girou, girou E você rodou, rodou, rodou Olha que você rodou, rodou, rodou E o chão cedês, Ronaldo e Rui Bahia Amava teu sorriso, hoje prefiro o meu E tanto apanhar seu coração Quem não queria, eu vou perto Mas já me perguntou, quer saber como estou Tô mil vezes melhor que você me deixou Olha que o mundo girou, girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, girou Olha que o mundo girou, girou E você rodou, 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 rodou E o chão cedê 기�ou, rodou O chão cedês, o moral de Rui Bahia E o chão cedê-los, o moral de Rui Bahia E o chão cedê-los, o moral de Rui Bahia E rapariga não, rapariga não Me lava tua boca com água e sabão E rapariga não, rapariga não Não é só teu corpo bonita, ela também tem coração Pareceu um pocada, meu amigo Júlio Bracite Segura seu irmão Quando me virou seis, tanto faz o tanto Foi por ela, era apaixonada Olha que não tem um mês, você não sabe que é amor Quando pediu ela serviu, ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém a virou, deixa eu Rapariga não, rapariga não Lava tua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só teu corpo, ela também tem coração Eu desci, rapariga, rapariga não Lava tua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Lava tua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Ela nunca disse a eu, se alguém aqui não quer se dar é você Ô rapariga, rapariga, rapariga não, eu lavo a tua boca, tomava em salão Rapariga não, rapariga não, eu só que eu vi um bonito ela só Eu disse, rapariga, rapariga não, eu lavo a tua boca, tomava em salão Rapariga não, rapariga não, eu só que eu vi um bonito ela só Paredão que barato, paredão só pra que eu tô, nego, véi de boi, DJ Paca Muntei minha roca, tô aqui no bar, se eu der vexame, ninguém vai ligar Deixa eu beber, meu amor me deixou e agora o que vou fazer? Deixa eu beber, quem sabia se consigo te esquecer Deixa eu beber, meu amor me deixou e agora o que vou fazer? Deixa eu beber, quem sabia se consigo te esquecer Preguei meu carro e saí pela cidade A cada curva eu lembrava de nós dois Liguei o rádio pra tentar me distrair, mas parece que eu vou ver você me dedique Essa música vai pra você ouvinte que não consegue esquecer Ah, quem te esqueceu? Muntei minha roca, tô aqui no bar, se eu der vexame, ninguém vai ligar Deixa eu beber, meu amor me deixou e agora o que vou fazer? Deixa eu beber, quem sabia se consigo te esquecer Deixa eu beber, meu amor me deixou e agora o que vou fazer? Deixa eu beber, quem sabe se consigo te esquecer Deixa eu beber, e agora o que vou fazer? Deixa eu beber, quem sabia se consigo te esquecer Deixa eu beber, quem sabe se consigo te esquecer Deixa eu beber, quem sabe se consigo te esquecer Só pra você saber, eu esqueci de você Sei que sobrevivi, mas andei perto de você Você ficava o tempo inteiro no meu pensamento Não me segurava e ia te procurar Você me conduzia feito folha no vento Mas essa tempestade acabou de passar Você ficava o tempo inteiro no meu pensamento Eu não me segurava e ia te procurar Você me conduzia feito folha no vento Mas essa tempestade acabou de passar Só pra você saber, eu esqueci de você Sei que sobrevivi, mas andei perto de morrer Só pra você saber, eu esqueci de você Sei que sobrevivi, mas andei perto de morrer Eu tremei minha na base quando me falava E eu não passava de uma mulher qualquer Se achava demais e nunca imaginava Quem você desprezava hoje não te quer Eu tremei minha na base quando me falava Eu tremei minha na base quando me falava E eu não passava de uma mulher qualquer Se achava demais e nunca imaginava Quem você desprezava hoje não te quer Só pra você saber, eu esqueci de você Sei que sobrevivi, mas andei perto de morrer Só pra você saber, eu esqueci de você Sei que sobrevivi, mas andei perto de morrer Amigo J.R.C.D. E assim, ó Olha, pisou em mim, vai aprender Eu boto pra chorar, eu boto pra sofrer Pisou em mim, vai aprender Eu boto pra chorar, eu boto pra sofrer A paz se não me derrubou Paredão caicou Chorei tanto por nós dois E nunca imaginei ter um fim Pensava o tempo inteiro em você E você não estava nem Foi tudo uma grande ilusão Digo, foi ser quem perdeu E agora vem correndo atrás Mas quem não te quer agora sou eu Pisou em mim, vai aprender Eu boto pra chorar, eu boto pra sofrer Pisou em mim, vai aprender Eu boto pra chorar, eu boto pra sofrer Pisou em mim, vai aprender Pisou em mim, vai aprender Eu boto pra chorar, eu boto pra sofrer Pisou em mim, vai aprender Eu boto pra chorar, eu boto pra sofrer Vai, vai aprender Ele boto pra sofrer Pisou em mim, vai aprender Pisou em mim, vai pensar E o CHAM Zê live Pisou em mim, vai aprender Paredão já tá pra sofrer Ibarra a chorar, eu boto pra sofrer Pisou em mim, vai aprender Flipou em mim, vai aprender E aí vem E agora vem correndo atrás, mas agora eu que não quero mais Pisou em mim, vai aprender, eu bato pra chorar, olha que eu bato pra sofrer Pisou em mim, vai aprender, eu bato pra chorar, olha que eu bato pra sofrer Pisou em mim, vai aprender, eu bato pra chorar, olha que eu bato pra sofrer Meu amigo Júnior Berset Ei meu paredão, que barato, paredão do DJ KK Não me escuro na batida, quero ver se envolver, que louro diferente que brinde da prazer Tem que logo se te declarar, se enlouquecer, faço ver ver Ai passa mal, divina sua quente no meu corpo sensual Minha boca quente nem, não tem igual Tá todo carente no menino, não é formal Ai passa mal, vai passa mal A lua quente no meu corpo sensual Minha boca quente nem, não tem igual Tá todo carente no menino, não é formal Ai passa mal Paredão frito, ou som, nunca som, é que micro som Que dedo velho E tá todo carenão Paredão Cantando ver Me escuro na batida, quero ver se enlouquecer Que louro diferente que brinde da prazer Me enlouquecer, faço ver ver Cantando ver Me escuro na batida, quero ver se enlouquecer Que louro diferente que brinde da prazer E logo se te declarar, se eu bato prazer Faço ver ver Ai passa mal A lua quente no meu corpo sensual Minha boca quente nem, não tem igual Tá todo carente no menino, não é formal Ai passa mal Ai passa mal A lua quente no meu corpo sensual Minha boca quente nem, não tem igual Tá todo carente no menino, não é formal Ai passa mal Ai passa mal A lua quente no meu corpo sensual A boca quente vem, não tem igual Tá tudo carente, não pedido e por mal Vai passar mal Mal, a sua quente não é pra você soar Minha boca quente vem, não tem igual Tá tudo carente, não pedido e por mal Vai passar mal Vai passar na hora, é que pisou o pessoal Caminhão, pancada, paredão do doutor E o chance é Deus, o moral de Rui Bahia Te separei de ouvir do som Eu vou beber Porque o namorado me deixou Eu vou beber Deixar a boca e fazer amor E hoje é flor de boa, vou me ver Olhinho, bruto, olhinho, bebe E hoje é ousa, dia, cura, cura Os cabras ficam doidos em cima do meu palco Eu vou beber Eu vou beber Porque o namorado me deixou Eu vou beber Deixar a boca e fazer amor Equipe de raiva, eu vou beber Equipe de raiva, eu vou beber Porque o namorado me deixou Eu vou beber E hoje é ousa, dia, cura, 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 cura Eu vou beber Eu vou beber E hoje é ousa, dia, cura, 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 cura E hoje é ousa, dia, cura, 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 cura Eu tô bem E só que não Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um mar Já faz dez dias que eu sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um mar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias em você aqui Eu tô vivendo e envolvendo Já faz dez dias que eu Sem a você que está morrendo E eu tô bem Ou só que não Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias em você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias, nem voltei aqui Meu paredão Caicó, esse sim é diferente Paredão DJ Pancar Meu amigo J.R.C. A minha vaqueira do meu Brasil E a senhora que joga a tristeza na porta Bote a caixa, saia pra dentro Mande a cana e dá embora E dê adeus ao seu filho de amor E essa é pra aquelas mulheres que sofrem de amor Meu parceiro André Benz e compostor enorme Paredão L.P. papai Já te vai gerando os paredões Eu tô sofrendo e ele vem ali E eu tô chorando e ele ia sorrir Não terminou, ele já tá com outra Escancarando, beijando na boca Mas a verdade ele nunca te amou Todo esse tempo já te enganou Pegou a hora de você acordar Escute um conselho que eu vou te dar E logo a tristeza pra fora Bote a caixa, saia pra dentro Mande a solidão e glória Dê adeus ao sofrimento Mas não vale a pena, chore a mulher Por alguém que não te ama Paixão segura com o outro Sucesso na barreira, menino Estrelas CD Grava a barreira, seu menino E o chão Zedês Monorado e o Ibaí Eu tô sofrendo e ele vem ali E eu tô chorando e ele ia sorrir Não terminou, ele já tá com outra Escancarando, beijando na boca Mas a verdade ele nunca te amou Todo esse tempo já te enganou Pegou a hora de você acordar Escute um conselho que eu vou te dar E logo a tristeza pra fora Bote a caixa, saia pra dentro Mande a solidão e glória Dê adeus ao sofrimento Mas não vale a pena, chore a mulher Por alguém que não te ama Paixão segura com o outro Na sarra do maluco Joga a tristeza pra fora Bote a caixa, saia pra dentro Mande a solidão e glória Dê adeus ao sofrimento Mas não vale a pena, chore a mulher Por alguém que não te ama Paixão segura com o outro Na sarra do maluco Oh mulher, não sabe por esse homem não é Ele não se merece de xingar Tu sou só da ver, que é feminino Música E nas rolas da volta Cadaqueira chegou Música E quando a baqueira Vai dentro da barra Olha não quer saber de nada De botinha, chapéu De velhinha arrojada Partiu pra baqueira Na baia o cavalo Pra vir pra comer E eu aqui comendo água O doi cai na faixa Eu caio Valeu, doi, madeiro O doi, madeiro Olha aqui A beira chegou Música E vem nas rolas da volta Cadaqueira chegou Vem cá pra cá Demorou, demorou E vem nas rolas da volta E vem nas rolas da volta Cadaqueira chegou Música 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 E vem nas rolas da volta Música E vem nas rolas da volta Música 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 Epa, jornada Tati Baqueira Nos paredores do Rio de Janeiro Domingo J.R.C.D. Se é pra gente chamar Não tem hora nem lugar Retira minha roupa Que eu tiro a sua E o só se corre até pra chá de chegar A gente faz amor Hoje acordei pensando no seu beijo Olhei nós dois se amando aquele rei E só a gente vai E só a gente vai E hoje no meu peito só bate saudade Quanto mais eu penso aumenta minha vontade Preciso loucamente me encontrar Seja onde for pra gente se amar É pra gente se amar, não tem hora em lugar Cê tira minha roupa, que eu tira sua Se eu só se for e até mais tarde chegar A gente faz amor, é pra gente se amar Não tem hora em lugar Cê tira minha roupa, que eu tira sua Se eu só se for e até mais tarde chegar A gente faz amor na chuva E hoje no meu peito só bate saudade Quanto mais eu penso aumenta minha vontade Preciso loucamente me encontrar Seja onde for pra gente se amar Se é pra gente se amar, não tem hora em lugar Você tira minha roupa, que eu tira sua Você tira minha roupa, que eu tira sua Se eu só se for e até mais tarde chegar A gente faz amor na chuva Tira minha roupa, que eu tira sua O que é, o que é, o que é, que quando toca O que é, o que é, que quando toca O que é, que é, o que é, que quando toca O que é, que quando toca Meu parede não gosta de ouro, parede não vai de pé Pare de RT, pare de OJB É na meu véi Ei minha vaqueirana, isso é Tati Vaqueira Falando de amor Amor não é segredo entre a gente E nosso término é recente Você está arrumando o que ele revirou E esse sentimento penebre Que existe em bagunçar minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que me faça só mais um favor Ainda não me chame de vermelha Ainda não me chame de vermelha Porque era assim que ele chamava Eu sou um acrílico carinhoso, mas difícil de esquecer Eu sou um acrílico carinhoso, mas ainda não me chame de vermelha Eu sou um acrílico carinhoso, mas ainda não me chame de vermelha Eu sou um acrílico carinhoso, mas ainda não me chame de vermelha Ainda não me chame de vermelha Porque era assim que ele chamava Eu sou um acrílico carinhoso, mas ainda não me chame de vermelha É minha barcarama, dia 21 de janeiro, cavalgada da pré-sul com o Tati Vastaravi É minha barcarama, dia 21 de janeiro, cavalgada da pré-sul com o Tati Vastaravi O Paredão Júnior louca, o Paredão diferente menino! O Paredão RP, o Paredinha RT, o Paredinha RT, o Paredão RP Nossa nova chega na sexta-feira A vaqueirama toda pega fogo, a novinha perde a estribeira No foco da vaqueira todo mundo fica louco Desce da selinha, palma empinadinha Balança a bolinha, e vai descer na terra Olha aqui, desce da selinha, filha da rua empinadinha Balança a bolinha, e vai descer na terra E o chão é deles, ou moral de Uibaí Paredão Caicó, o Paredão Porta de Ouro Meu amigo Falsírio Júnior Bracite Paredão Caicó O Paredão vai chegar na sexta-feira A vaqueirama toda pega fogo A novinha perde a estribeira No foco da vaqueira todo mundo fica louco E quando vai chegar na sexta-feira A vaqueirama toda pega fogo A novinha perde a estribeira No foco da vaqueira todo mundo fica louco Desce da selinha, palma empinadinha Balança a bolinha, e vai descer na terra Vai descer na terra Vai descer na selinha, palma empinadinha Balança a bolinha, e vai descer na terra Segunda, terça, quarta, quinta-feira Sexta, sábado tem bebedeira No domingo virotou Vaqueira, chamamba, deixeira Pra cair na bagaceira Vem com a tati, vaqueira Segunda, terça, quarta, quinta-feira Sexta, sábado tem bebedeira No domingo virotou Vaqueira, chamamba, deixeira Pra cair na bagaceira Vem com a tati, vaqueira Vem com a tati, vaqueira Volta aqui na selinha Carro empinadinha Olha a balança a bolinha, e vai descer na terra Olha a cair na selinha Olha a da uma empinadinha Olha a balança a bolinha, e vai descer na terra É o chão Amigo Júlio Marcite Cavalcada da pressão dia 21 de Janeiro Que se finishing laty Se form picture as tu Leaders Partido de la propaganda As tu medias me atores Céndote você foe Ainda que te ganaras As tu medias me atores Todas tak Ferriss Quando te ganaras Obrigado.